Acho que vai ser um grande jogo, dificílimo, digamos de uma oitava de final de Liga Nacional. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, não mudar nada do que a gente fez na Liga Nacional, jogar o nosso jogo sempre no mesmo padrão, na mesma intensidade. Eu tenho certeza que a gente vai ir para buscar os três primeiros pontos. Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Felipe Valério, ala da CBF. Vim convidar todos para assistir as oitavas de final da Liga Nacional, sábado às 13h, Minas e a CBF, ao vivo na Sport TV.